Então vamos ver agora, só para terminar hoje, como é que nós podemos usar bibliotecas ou códigos de outros módulos no Python e como é que isso pode ser útil para resolver vários tipos de problemas. Portanto, vamos começar por ver agora um problema em que não vamos lidar com frequências, como estivemos a fazer até agora, vamos lidar com dados numéricos, especificamente com estrutura da proteína e vamos calcular o diâmetro da proteína. O diâmetro vamos definir como sendo a maior distância entre qualquer par de átomos da proteína. Portanto, o maior comprimento na proteína. Vamos começar por fazer isto só com o que aprendemos até agora, usar o básico do Python, podemos fazer assim, mas depois vou apresentar-vos esta biblioteca numérica, o NumPy, e mostrar um pouquinho das funcionalidades, nós depois vamos nos aula mais vezes ao longo do resto das aulas, mas vamos ver como pode ser útil e como pode facilitar a solução deste tipo de problemas. Entretanto, vamos ver como importar estes módulos para o nosso código. Portanto, essencialmente, importar código do outro lado para o código que nós estamos a fazer. Então vamos começar pelo problema. Nós queremos calcular o diâmetro da proteína, a distância mais longa entre dois átomos. Vamos começar por ler as coordenadas do fichero PDB. Vamos abrir o fichero PDB e criar uma lista de túculos com as coordenadas x e fonte de cada átomo. Depois, fizemos uma função que calcula a distância entre dois pontos, para dar dois pontos definidos por estas coordenadas x e fonte de, que são esses túculos, para calcular a distância colidiana entre eles. Uma função que vai calcular a distância entre um ponto de referência e todos os pontos, todos os outros pontos, e vai dar-nos a distância máxima do ponto de referência a qualquer um dos outros. E depois vamos calcular o diâmetros, experimentando diferentes pontos de referência e guardando o máximo de distância de qualquer par de pontos. Portanto, a ideia será que, dado um ponto, e todos os pontos, todas as coordenadas dos átomos da proteína, esta função, dá-nos a maior distância deste ponto a todos os outros, e que agora, aí, terá-nos isso por todos os átomos, vamos obter a distância maior entre qualquer par de átomos na proteína. Portanto, isto será o plano do nosso programa, e esta é a primeira parte que vão bem fazer, depois de vocês já saberem, no fundo, a sintaxe da linguagem de programação, este acaba por ser a parte mais difícil de programar, que é como é que nós vamos desmontar o problema em subproblemas mais simples, para depois resolver. Então vamos começar por resolver o primeiro, obter as coordenadas do ficheiro PDB. Este é o ficheiro PDB, na parte do átomo. Portanto, o ficheiro PDB tem muitas coisas diferentes, mas as coordenadas do átomo começam com, dos átomos começam com esta palavra, átomo, aqui no início. Portanto, olhando para a documentação, nós podemos ver que as coordenadas X, Y e Z estão guardadas nestas posições de string. Portanto, se nós tivermos esta string toda, temos estas posições aqui, temos de ter atenção que isto está a contar a primeira boluna, como sendo 1, e no Python a primeira posição é 0, mas, à parte disso, fazendo-se várias contas, nós podemos usar o que está aqui na documentação, ou mesmo contar à mão, e saber onde é que vamos encontrar estes valores. Então, com isto, podemos fazer a função. A função, para obter a lista de todas as coordenadas dos átomos, vai receber o nome do ficheiro PDB, vai ler todas as linhas do ficheiro PDB, vai aqui para o PDB Torque, começa com uma lista vazia para as coordenadas, esta é a que nós vamos encher depois. E agora, para cada linha, nas linhas todas do ficheiro PDB, vamos ver que esta linha começa com átomo. Se não começar com átomo, não nos interessa, porque só nos interessa os átomos dos aminoácidos. Se começar, então vamos guardar nestas variáveis, X e FANZ, os pedaços correspondentes à coordenada, na linha, estes foram os que vamos ver à documentação, convertidos para um número vírgula flutuante. Notem que esta parte é importante, porque o pedaço do string é texto. Por isso, se nós só usarmos isto, vamos ter espado, 3, ponto, qualquer coisa assim. Não é um número. Portanto, vamos fazer ali a condução, usando esta função flow, e temos aqui os três números. E agora vamos acrescentar à lista das coordenadas, um tuplo com as coordenadas X e FANZ. Portanto, cada ponto vai ter aquele triplo de coordenadas, por aquela ordem, com as coordenadas X e FANZ do átomo. Vamos fazer isto para todas as linhas, com S por átomo, e quando percorremos este ciclo, no fim, retornamos as coordenadas. E agora podemos testar, fazemos a nossa função para devolver a lista de coordenadas deste ficheiro, e podemos até comparar com o ficheiro para ver se as coordenadas são certas. Depois, fizemos uma função que dá os dois pontos, calcula a distância polideária. Os pontos vêm neste formato, são túplos com X e FANZ, vai ser a mesma coisa que nós fizemos aqui, túplos ou listas, portanto faz. Mas, tipicamente, nós usamos listas para guardar um conjunto ordenado de coisas uniformes. Por exemplo, uma lista com as coordenadas dos átomos todos. E nós usamos, normalmente, túplos, quando nós temos valores que têm significado diferente em função da posição. Neste caso, temos a coordenada X, é a primeira, a Y, a segunda, e a D é a terceira. Não é indiferente trocá-los, dá-nos um ponto num sítio diferente. Trocar a ordem dos átomos não fazia diferença. São os mesmos exatos, estão por diferentes horas. Mas trocar a ordem aqui das coordenadas para ir diferente. Portanto, a menos que haja outras razões, por convenção, normalmente, usa-se uma lista para ir acrescentando coisas que são todas iguais. Por exemplo, as coordenadas exatas e túplos, quando nós precisamos sempre ter aquele número de valores e não podem ser trocados as horas. Então vamos supor que a nossa função distância recebe dois pontos, cada um deles é um tuplo com três coordenadas, X e F e Z. Vamos pegar nas coordenadas do ponto V1, fazendo este unpacking para três variáveis. Este tem os três valores, é um tuplo com os três valores. Portanto, quando atribuímos a três variáveis, o interpretador põe um valor em cada um modelo. E o mesmo para o P2. E agora temos simplesmente a equação da distância. É as diferenças ao quadrado, tomadas e depois a raiz quadrada de distância. E devolvemos a distância colidiana entre dois pontos. Podemos fazer aqui uns testes com um dos pontos inventados por nós, para ver se a função está a funcionar bem, e se está a funcionar bem, passamos à frente. Agora temos uma ou outra que calcula a distância máxima entre um ponto e um conjunto de pontos. Recebe aqui uma lista de pontos, um ponto de referência, e vai-nos resolver o valor da maior distância entre este ponto e qualquer um daqueles. Como é que fazemos isto? A distância maior, há de ser sempre maior do que menos 1, portanto, mesmo que seja 0, vai ser maior do que menos 1, começamos com um valor abaixo do que ela pode ser, e dentro do ciclo, sempre que encontramos uma distância maior do que o máximo que nós temos até agora, atualizamos o máximo. Portanto, este valor vai sempre subir quando encontramos uma distância maior. Não encontramos uma distância maior, ou deixa de subir, portanto, vai ficar um 5 ao máximo. Por isso, vamos fazer um ciclo que percorre todos aqueles pontos, isto é uma lista com aqueles estuplos, este é um dos estuplos de um ponto específico, e a toda distância vai ser calculada como a distância entre estes dois, para cada um dos pontos naquela lista. Sempre que a distância é maior do máximo até agora, atualizamos, e quando acabarmos este ciclo, notem aqui a identação, que está fora do ciclo, quando acabarmos este ciclo, devolvemos o máximo. Já agora, isto é um erro por vezes ocorre, se eu tivesse posto este retorno aqui à frente, eu só podia isto uma vez, não é? Depois que começava a fazer o ciclo, chegava ao retorno e saltava logo da função. O retorno tem de estar aqui atrás, que é para ele primeiro fazer o ciclo todo, e só depois é que faça o retorno. E agora nós podemos ver, podemos testar isto, teríamos aqui um conjunto de três pontos, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, e agora vemos a distância máxima ao ponto 0, 0, 0, por exemplo, ou a distância máxima ao ponto 1, 1, 1. Podemos experimentar, e até podemos usar-nos exemplos simples destes, conseguimos fazer as contas na máquina de calcular, assim, para ver que está tudo a funcionar bem. Portanto, lembrem-se, uma das vantagens que nós compomos no problema complexo, em partes simples, é que podemos testar cada uma delas e garantir que depois a coisa funciona quando juntarmos tudo. E agora, finalmente, podemos calcular o diante. Vamos, recebemos o nome do ficheiro PDB, vamos obter dele a lista das coordenadas dos átomos todos, e agora, para cada um destes pontos, vamos usar este ponto como referência, calcular a maior distância a todos os outros, e guardar, no fim, a maior destas distâncias. Então, começamos com o diante de 0, e o diante no fim será a maior distância que ele faz com os outros, e isso dá-nos o maior cumprimento da proteína. E podemos experimentar depois com uma proteína e ver se nos dá um valor correto. Portanto, fizemos isto compondo em várias funções e fazendo tudo à mão, digamos assim, todos os passos que nós temos aqui. Mas, temos uma biblioteca que nos facilita bastante este tipo de calças, com vetores, matrizes, etc. Primeiro, o que temos que saber é como é que nós podemos trazer funções ou classes que existam nesta biblioteca para o nosso quadro. E aqui, a última, temos a ideia dos espaços onde os nomes existem para o interpretador, para ter-se o name space. No fundo, podemos imaginar que os vários names space são dicionários de nomes correspondentes a certos contextos, e que evitam que haja polivões de nomes que nós não queramos que evitam. Por exemplo, posso ter aqui uma variável f com este string, ab, cd, e se eu quiser fazer o split do f pelo vírgula, se eu fizer split, vírgula, isto vai-me dar um erro. O Python não sabe o que é este split. Mas, se disser que é o split do f, dentro do f, naquele objeto, este nome está definido. Existe um método do objeto que faz aquele split. E este até sabe qual é a string que tem que partir, porque é aquela que está guardada no objeto. Portanto, em contextos diferentes, os nomes podem existir ou podem ter significados diferentes. Eu podia ter criado aqui uma outra função chamada split, que não tinha nada a ver com o split que está dentro do f. Portanto, esta é uma noção importante para perceber como é que nós organizamos os vários espaços dos nomes. Então, a ideia de importar códigos de outro módulo para o nosso é a de importar os nomes que nós precisamos. E uma maneira como nós podemos fazer isto é importar o módulo como um nome também, que tem por baixo de si tudo o que o módulo tem lá implementado. Por exemplo, este L09 é da aula 9, em que nós fizemos aquelas funções para cortar a frequência pela região de reconhecimento, corte e etc. Uma das funções que estava lá era esta dos fragmentos, que permitia, dada uma frequência, uma zona de reconhecimento e o ponto de corte, gerar a valista com os fragmentos resultantes. Se eu fizer isto, importo L9, eu importo este módulo, isto é o nome do ficheiro .pickson, eu importo este nome para o meu código. E agora, tenho acesso a todos os nomes que estão por baixo dele, desde que diga que é do L9, que é, por exemplo, a função fragmentos. E agora, tudo o que está implementado naquele outro ficheiro que nós fizemos, podemos usar do nosso lado, simplesmente importando aquele nome e dizendo que é dentro daquele, que era aquela função, aquela classe, e assim por diante. Portanto, nós podemos aceder aos nomes que estão num outro módulo, importando o módulo e depois especificando dentro do módulo o que é que nós fizemos. Podemos fazer isto de outra maneira. Eu posso, por exemplo, só querer importar a função fragmentos. Não preciso mais nada daquele ficheiro que eu fiz na outra aula. Então, o que posso fazer é, em vez de fazer import L9, faço from L9 import Fragment. Então, trago este nome para o meu espaço de nomes. E agora já não preciso especificar que é o L9. Aliás, já não posso, porque não tenho o L9 aqui, só tenho mesmo os fragmentos. Só importei aquele nome. Portanto, agora, esta função vai funcionar como se tivesse parte, fizesse parte do meu código. Não é, está no outro módulo, mas eu fui lá pescá-la e agora tenho este nome, tenho a referência para esta função. Portanto, se vocês tiverem coisas feitas num módulo qualquer e quiserem reutilizá-las, desde que esteja na pasta certa ou nas pastas que o Python encontra, vocês podem importar de lá o que precisarem para usar. Podemos também importar o módulo, mas dar-lhe um nome diferente. Às vezes, se o módulo tiver um nome muito comprido e não nos der jeito, ou se tiver um nome que colide com outra coisa que nós já temos, nós podemos mudar de nome. Então, dizemos import L9 as cut, por exemplo. E agora o módulo cut é o que tem todo aquele... o nome cut, ou vai-se dele, é o que tem toda a funcionalidade que estava implementada no L9. E podemos chamar-se a função assim. Portanto, vocês têm estas maneiras de importar códigos de outras fontes, de bibliotecas, de códigos que vocês fizeram, e reutilizá-los no outro programa. Vamos ver, então. Vamos fazer isto com o NumPype. Tipicamente, o NumPype, quando não estamos sempre a escrever NumPype, é importado com esta alcunha NP. Portanto, a partir daqui, nós devemos referir este módulo como NP. E tem um outro lado bastante útil, que é este Array, que é uma matriz multidimensional, que consegue gerir operações feitas com a matriz. Se eu fizer, por exemplo, aqui, tenho uma lista de tubos. Portanto, cada elemento tem dois de tamanho, e tenho três destes elementos. Quando peço o Array, ele vai-me criar uma matriz com três linhas, tenho três coisas destas, e duas colunas, porque cada uma tinha dois de comprimento. Estão a ver? Portanto, assim eu consigo criar, facilmente, uma matriz, a partir de uma lista de linhas da matriz. Agora, esta matriz tem um atributo de shape, a forma, tem três linhas e duas colunas. Este L, já agora, o Python, tem uma representação de inteiros que não é limitada, porque pode sempre ir acrescentando mais bytes para os representados. Portanto, inteiros largos, inteiros grandes. Este L só quer dizer que ele está a usar a representação ali, porque a matriz assim pode ser bastante grande, não há limites para o número que está ali. Mas, de qualquer maneira, isto está-nos a dizer que tem três na primeira dimensão, que é o número de linhas, dois na segunda dimensão, que é o número de linhas. Podem criar matrizes de três dimensões, quatro dimensões, ou assim como quiserem, funcionam à mesma. A grande vantagem deste objeto, destas matrizes do NumPy, é conseguirem operar, conseguirem distribuir, fazer um broadcast de operações que nós queremos fazer. Se nós multiplicarmos, por exemplo, esta matriz A por 3, ele vai multiplicar cada um dos elementos por 3. Vai criar uma nova matriz, espalhando esta multiplicação por todos os elementos. Podemos até fazer algo mais sofisticado. Podemos multiplicar por este par, dois quartos. Como esta dimensão, isto tem dimensão 2, tem um comprimento de 2, corresponde à última dimensão da matriz, o número de colunas, ele consegue ver que o que nós queremos é distribuir isto para cada uma das linhas. Então vai usar aquele 2 para multiplicar o primeiro elemento, e o 4 para multiplicar o segundo, e vai refirir isto para todas as linhas. Isto dá-nos uma forma bastante flexível e prática de fazer este tipo de operações com muitos números ao mesmo tempo. Às vezes isto é bastante eficiente, porque isto depois está implementado a nível muito mais baixo. Portanto, basicamente, a regra do Broadcast é que vão ser comparadas as dimensões da última para trás. Portanto, há de haver um elemento aqui que tem menos dimensões. A matriz tem duas dimensões. Este só tem uma dimensão, só tem um comprimento. Mas o tamanho, ao longo de cada dimensão, da última para trás, tem de ser igual, ou então um deles tem de ser um. Se for um, é fácil, porque ele sabe que é para distribuir para todos. Que é o que acontece quando chegamos aqui. Este só tem uma linha, é para distribuir para todas as linhas. Caso contrário, tem de ter um número correspondente. Tem dois elementos, e cada um destes tem dois elementos, então eu consigo fazer a correspondência por ordem. Então, com isto, nós conseguimos simplificar bastante o nosso problema de calcular as distâncias, no caso da nota I. Vamos só modificar um pouco a nossa função que carrega as coordenadas. É exatamente igual em tudo, mas em vez de devolvermos as coordenadas, nós importamos primeiro o NumPy com essa alcunha, NT, e agora vamos devolver uma matriz criada a partir das coordenadas. Como isto é uma lista com as coordenadas X, Y e Z de cada átomo, isto agora vai ser uma matriz com tantas linhas, quantos átomos temos, e três colunas, porque a coluna tem o X, Y e o Z. Exatamente como está organizado no CDB. E depois, o resto do programa todo, que nós tínhamos em três soluções diferentes, reduz-se a isto. Nós vamos ler a tal matriz das cores coordenadas, vamos considerar que o nosso diante é zero, e agora vamos tentar encontrar o máximo, a maior distância entre os dois átomos. Então, para cada linha da matriz, por isso vamos usar esta variável grow, que vai do zero até à forma da nossa matriz de coordenadas, na sua primeira dimensão. Lembre-se que a indexação começa sempre a zero no Python. Portanto, esta forma aqui, a parte que nos diz as linhas, é o índice zero deste setor. E agora vamos pegar naquela linha, da nossa matriz, aquela linha, todas as colunas, que terá o nosso ponto de referência. Portanto, linha zero, linha um, linha dois, para cada uma destas linhas vamos pegar no X, Y, Z, 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 que são todas as colunas nesta linha. E isto é um vetor só com os três valores, X, Y, Z, 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 do ponto de referência. E agora vamos calcular aqui a distância a todos os outros. Como é que fazemos? As nossas coordenadas todas, menos o ponto de referência, ele vai espalhar este X, Y, Z, por toda a matriz, e vai nos dar uma matriz com o X de cada ponto, menos o X de referência, o Y de cada ponto, menos o Y de referência, e o mesmo para o Z. E tudo isso para todos os pontos. Agora vamos fazer isso tudo ao quadrado. Então ele vai fazer cada um desses elementos ao quadrado. E depois vamos somar isso na direção da dimensão 1. A dimensão 0 são as linhas, a dimensão 1 são as colunas. Portanto, o que estamos a fazer aqui é aquela fórmula da distância euclidiana. As diferenças das coordenadas ao quadrado e depois tudo somado. E ficamos com as somas dos quadrados das diferenças das coordenadas numa coluna. E agora fazemos a raiz quadrada disso tudo. E obtemos numa coluna todas as distâncias entre todos os outros pontos e este ponto de referência. Não estamos a fazer ciclo para isto. Estamos só a aproveitar aquelas funcionalidades de manipulação de matrizes que o NumPy nos dá. Agora privamos da distância maior. Temos aqui esta função máxima do NumPy. E pedimos o máximo dessas distâncias. E agora vamos guardando no diâmetro o máximo das distâncias. Esta parte aqui pode parecer um pouco complicada de início, usar estas funcionalidades do NumPy. Mas, para vocês verem a ideia básica, que é aquele rótulo gráfico das operações, é muito fácil fazer em manipulações complexas com conjuntos de valores, de uma forma bastante rápida e numa linha de código. Portanto, isto é bastante útil quando vocês lidam com dados fundamentais, com valores distâncias, com condições, qualquer coisa de género, e têm muitos valores e precisam de operar sobre eles. Portanto, resumindo-vos, é fácil vocês, quando estão a escrever um programa em Python, reutilizar código que fizeram no outro lado. Usem aquele import, pedem, importam o nome do que vocês tiverem para o vosso código, e podem usá-lo como se ele estivesse lá. Além disso, o Python tem muitas bibliotecas para resolver tarefas específicas. Nós vamos ver algumas nas próximas semanas. Este do NumPy, vamos usar coisas para fazer ajuste de modelo, de minimizações e assim, para fazer gráficos, para lidar com tabelas mesmo. Portanto, há muitas coisas dessas que vocês podem usar para resolver este tipo de tarefas. No caso particular do NumPy, sempre que vocês quiserem lidar com matrizes, vetores, com conjuntos de números grandes, isto é bastante útil porque permite-vos acelhar muitas tarefas e resolver as coisas facilmente. Obrigado. 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 Obrigado.